Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Quarta-feira, 21 de dezembro, é a chegada do verão, minha gente. Olha, em Três Lagoas, o ano de 2022 foi o ano com temperaturas mais agradáveis, não é mesmo? Com uma temporada aí de frio mais extensa, muita chuva também, né? Não só aqui em Três Lagoas, mas em todo o Mato Grosso do Sul. E agora é hora de enfrentar o calor. No primeiro dia da estação, não chove em Três Lagoas e a máxima é de 32 graus. Mas o sol, gente, não tá presente só aqui em Três Lagoas não, viu? Vamos acompanhar como ficam, né? Como que ficam as temperaturas para amanhã aqui para a nossa região. Então, Três Lagoas e Brasilândia, máxima de 30 graus. Água clara, 33 graus. Como vocês podem ver, ó, é sol por todo lado, viu? Lá em Aparecida do Taboado, a máxima é 30 graus também. Paranaíba, a máxima de 31 graus. E inocência, gente, olha como que tá agradável por lá. 18 graus será a mínima amanhã e 28 graus a máxima. Israel, agora me fala uma coisa. Verão chegando, como que tá aí os preparativos para pegar aquele bronze? E aí E aí E aí